Aplausos Aplausos E esse poema ele é feito assim Sempre foi te bela e desejada E nem seduzido Ó amada Em ti me deleitei, dissolvi Nasci, te amei Eu sei que todos a querem Eu a tenho Todos a seguem Eu desenho Dou-te sem querer receber E se exceder como sedatura Doce Como as ondas do mar que te trouxe E levasse quem eu amasse Mas o brilho que em mim renais Transcende, meu grande pai A segunda um mar de Copacabana Que existe em rosas Como a minha manhã Que pra sempre, pra sempre Te amo